O que eu tinha que fazer mesmo? Ah Eu quero nesse vídeo parabenizar Eu quero parabenizar Eu quero parabenizar Só quero aqui dizer ao Goulart Pelo uma marca que ele chegou no canal dele Que é uma marca muito alta Uma marca muito importante Aos 20 mil inscritos do meu amigo Goulart Muitos parabéns pelos 20 mil inscritos O Goulart agora Ele tem 20 mil inscritos Quem não sabe aí Ou você tá perdido aí Ou você clicou no vídeo sem querer E tá me vendo agora Ou você viu o título Ou você pegou o AIDS e tá no hospital Vendo isso pela TV Hoje eu tô aqui no vídeo do Goulart Para dar uns parabéns aí para ele Que ele alcançou a meta de 20k Uma marca muito importante no nenhum canal E aí caralho Tô num momento aqui bem íntimo Pra falar parabéns aí pro Goulart Que conseguiu 21 mil inscritos E aí pessoal Tô aqui passando um vídeo do Goulart Pra parabenizar Pelos 20k de inscritos Que venham mais e mais inscritos E poderoso também Também tamo nos parabéns Que vem mais inscrito E o Google Tradutor também Obrigado E fala aí Goulart Beleza cara Então tá aqui hoje Eu e o Davi Pra gente te desejar Seus parabéns Pela grande marca Que você alcançou aí no Youtube Que foi a marca De 20 mil inscritos Sério mesmo Goulart Parabéns Que seu canal Cresça cada dia mais Né Davi Isso mesmo cara É 20 mil inscritos É só o começo mesmo Você vai chegar A marca surpreendente Aí no seu canal E que daqui um tempo É Você chegue A 100 mil inscritos 1 milhão E é isso cara Parabéns pelo seu excelente trabalho Sim Goulart E eu e o Davi A gente fez uma Singela homenagem aí pra você Davi Quer fazer as honras cara Pode ser cara Vamos que vamos Então vai lá É 20k Parabéns Parabéns Goulart Esse daí é só o começo mano Que você continue Continue trazendo Esse seu trabalho Foda aí Pro Youtube E diferenciado Que a galera curte E eu também curto E É isso Que daqui uns dias A gente vem aqui Fazer uma singela homenagem De especial De 100 mil inscritos Né Davi Isso mesmo cara Mas é isso então Muito Valeu aí Goulart Meus parabéns E Vamos E Fala nerds E aí galera Beleza Bem eu sou o Bidu Aqui para parabenizar o Goulart Cara ele conseguiu chegar nos 20 mil inscritos Velho parabéns É uma meta muito grande É uma marca muito grande Dentro do Youtube Fala galera do canal do Goulart Beleza Aqui o Emitos E eu estou aqui pra desejar Um parabéns pro meu amigo Goulart Que bateu a meta de 20 mil inscritos Um parabéns mano É Você chegou aos 20k É Eu te conheço há pouco tempo Né Acho que faz Duas semanas Mas eu te considero bastante Você é muito foda Muito foda mesmo Valeu Goulart Meu fera Tudo beleza cara Então é o Xandão aqui E cara Estou aqui passando rapidão Só para dar os parabéns Para você Pelos seus 21 inscritos Cara É Você tem uma criatividade Muito grande com Machinimas É impressionante Eu admiro muito o seu trabalho Seu canal Eu acho o seu canal muito divertido Bem bacana Os Machinimas são Bem feitos Bem pensados Fiz uma coisinha bem básica Aqui para você Só para comemorar Os seus 20k de inscritos Mais uma vez Como eu estava dizendo Meus parabéns cara É uma marca muito importante Hey 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 Parabéns Goulart Pelos teus 20k de inscritos Que vai dar mais 1550 mil inscritos E Toma um vídeo A gente vai Opa mano Estamos aqui com Mais um vídeo pessoal Mas esse vídeo É só para desejar Os parabéns Para o mano Goulart Que ele chegou agora Aos seus 20 mil inscritos Goulart Parabéns moleque Tu tem muita qualidade No canal Então bora fazer Essa galera Esses 20 mil Que está aí no seu canal Fazer dobrar esse número Tá certo E quem fala é a porco E eu estou aqui no canal Do Zeca Pagodinho Loiro Eu chamo ele de Zeca Pagodinho Porque eu gosto Tá E eu queria dar os parabéns Para ele Pelos 20 mil inscritos Que não é pouca coisa Imagina 20 mil pessoas Dentro do seu quarto Imagina Então é bastante coisa Bom é uma meta Bem grande né Para quem Quer chegar aí no Youtube Mas eu creio que você vai conseguir Muito mais Cara Você tem potencial Seus vídeos Seus vídeos são fodas E aí galera Beleza Sétimo Rodrigo C Que beleza mais um vídeo No canal do Goulart Tô dando uma passadinha Aqui no especial De 20 mil inscritos dele Achei que seria legal Pedir para os inscritos Mandarem parabéns aí Para você Deve estar aparecendo No chat Mas é isso aí Só para te desejar Os parabéns Para os 20 mil inscritos Que venham muito mais Tenho certeza Que vai vir muito mais inscritos Para você Porque seu canal É de altíssima qualidade Então é isso Mano Obrigado pela participação Valeu e fui E aí pessoal Aqui é um Tilly E eu tô gravando aqui Esse áudio Aqui rapidinho Para parabenizar o Goulart Pela marca dos 20 mil inscritos Tenho certeza Que não vai ser A única marca foda Que ele vai atingir Com o canal dele aí Ele merece pra caralho Pelo conteúdo foda que tem Ta 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 I Ho Yo Choco Choco Galera Para mais um vídeo Desta vez Toquei nos cenários Do Team Batata Para desejar Ao Goulart Meu grande amigo Goulart Um grandioso Parabéns Pelos 20 mil inscritos Que ele alcançou Cara 20 mil inscritos É muita coisa Muita 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 Coisa E ele merece Todos esses 20 mil inscritos E ainda mais 20 mil inscritos Porque Eu como machinima maker Também Sei como é difícil Fazer uns machinimas Idealizar Realizar Roteirizar Fazer tudo isso Fala aí galera Beleza Aqui é o Afra E dessa vez Eu tô aqui No canal do Goulart Goulart Cara Para de utilizar Com os seus 20k Você merece muito mais Cara É muito trabalhoso Fazer machinima E você tá sempre postando Aí Sempre o que possível Oi gente Então Hoje eu tô aqui No canal do Goulart Para parabenizar ele Pelo seus 20k De inscritos Mas você merece muito mais Parabéns cara Que você faça muito sucesso No Youtube Que venham muitos mais Aí na sua vida É Como seu próprio nome já diz Goulart Você tem arte no nome Então Você é um cara Que manja muito De imaginação Edição E galera Se inscreva aí Cada vez mais No canal do Goulart Um abraço Para você Goulart E é isso galera Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau